Na manhã de hoje, a polícia de fronteira aprendeu uma caminhonete carregada com cigarro contrabandeado em Barracão. O condutor de uma Nissan Frontier abandonou o veículo, tomando rumo ignorado. Policiais militares da BPFron, que estavam em cumprimento da Operação Horus, tentaram abordar o veículo. Dentro da caminhonete foram localizados 39 caixas, mais 23 maços soltos de cigarros contrabandeados, totalizando 1.973 maços. Diante disso, o veículo carregado foi entregue na Receita Federal em Santo Antônio do Sudoeste para demais procedimentos. O condutor não foi encontrado.